Isso é por causa que secou ou explica pra galera aí, tá, antes de começar aqui? Minha esposa me deu o shift. Foi mesmo? Foi mesmo. De presente? Aniversário? Como é que é isso aí? Cara. Não, só falando sério, foi o Spock desse, não foi? Foi. Não é esse daqui, mas... Ah! Não é esse, mas o original. Esse daqui já é a segunda versão, mas aqui já é o segundo shift que eu tenho desses aqui. Por que você inspirou nisso aí? Cara, rolou o seguinte. Meu nome é Marcelo Tavra, né? Ah, é, vamos só pra gente... Não me conhece. Eu sou zoando o cara aí, tem maneiro de ficar zoando o convidado, mas ele vai contar aqui quem que é o Marcelo Tavra, o que que ele faz, aonde que ele nasceu, a vida dele e por aí vai. Eu trabalho com marketing digital desde 2016, trabalho como afiliado, depois resolvi lançar outras pessoas, entrar como sócio em alguns projetos, depois resolvi criar meu próprio produto também. E o que aconteceu é o seguinte, em 2018 eu queria lançar um canal do YouTube, porque eu tava vendo o tanto que o YouTube tava crescendo, tanto que o orgânico, a galera tava conseguindo ganhar grana no YouTube, eu falei, ô, quero participar dessa onda também. Só que eu tinha muita vergonha de gravar vídeo. Muito medo de julgamento, muito medo de zoação, né? Porque no fundo você não tem medo de gravar vídeo, você tem medo da consequência que aquilo ali vai gerar. E gravar vídeo, cara, se eu gravo um vídeo pra uma câmera dessas aqui e não faço nada com ele, tá de boa. Fácil, né? É fácil. O medo que a galera tem é a consequência que aquilo ali vai gerar. É zoação dos amigos, a galera cria um monte de monstro na cabeça, um monte de, sei lá, que vai ser uma catástrofe. Todo mundo vai zoar, ninguém vai gostar do conteúdo e eu era assim. Eu sempre tive muito medo de julgamento, do que os outros iam achar. Só que eu também queria ganhar dinheiro. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. E eu tava vendo que aquilo ali dava dinheiro. Então eu já tinha algum resultado no marketing digital, tava querendo fazer o vídeo no YouTube, só que eu não sabia. Ah, você tinha algum resultado? É. É, é um. Conta aí pra galera qual resultado que era. Pra gravar o primeiro vídeo. Meu primeiro vídeo, porque eu também sempre tive um pouco da síndrome do impostor, né? Que é aquilo ali, porra, eu vou ensinar alguma coisa, mas todo mundo já sabe. Quem sou eu pra ensinar alguma coisa pra alguém? E eu sempre achei que o que eu sabia era muito óbvio, que eu não tinha nada pra ensinar, que eu não tinha porra, ninguém tava interessado no que eu sabia. E o dia que eu bati um milhão de reais saturado na Hotmart, que eu tinha um milhão... Que é o Hotmart Black, né? Que é o Hotmart Black. Eu tava viajando, tava no aniversário da minha avó, o pessoal da Hotmart me ligou. Falei, agora eu sou oficialmente um cliente Black, a plataforma fica preta, vou mandar plaquinha, vou mandar pulseirinha. Esse negócio foi em 2018, foi de acho que 14, 13 ou 14 de agosto de 2018. Falei, tá, acho que um milhão de reais eu já tenho mais resultado que a maioria das pessoas que tá entrando no marketing digital, talvez eu tenha alguma coisa a ensinar pra elas. Eu falei, beleza, eu vou começar a gravar. E eu peguei e gravei. Só que aí eu tava voltando, eu tava com muito medo, né? Muito receio do que a galera ia achar. Enfim, e eu queria ter um nome, uma marca, o nome de um curso. Porque eu já criei o meu canal do YouTube pensando em lançar um curso daí há alguns meses. E aí a gente ficou pensando no tipo, eu fiquei pensando, cara, qual que vai ser o nome do curso? Aí pensei, afiliado ninja, afiliado samurai, afiliado não sei o que, aí do nada alguém virou... Aí você pensou, afiliado corno. Aí do nada um cara que eu trabalhava na época, o Felipe, ele falou, afiliado viki. Aí eu falei, cara, e se eu aparecer com um chifre no YouTube? Aí eu fui comentar, na época era minha noiva, hoje é minha esposa, eu ia falar com a Sofia, e ela virou e falou, eu duvido. Ah, eu duvido. Se você fizer isso, ela falou, eu vou comprar um chifre pra você fazer isso. Ela pegou e comprou. Mas qual que foi a ideia do chifre? A ideia do chifre era muito mais um mecanismo de defesa do que qualquer outra coisa. Porque se eu me colocasse numa posição que ninguém conseguia me zoar mais do que eu mesmo, eu tava blindado à zoação. Então eu sabia, no momento que eu coloquei o chifre, que a galera ia me zoar de corno, chifrudo, e todo aquele resto. Toda a babaquice que tinha mesmo. Tudo aquilo. Só que se eu tava me colocando naquela posição, que eu me zoava mais do que todo mundo, eu tava blindado a qualquer tipo de zoeira. Qualquer tipo de crítica. É. F***, né? Então f***, então a história do chifre é essa. Ah, mitologia. Cara, eu comecei a assistir Vikings, é uma série depois do chifre. Eu sabia p*** nenhum de viking. Foi só pela zoeira mesmo.